Bem, bom dia a todos e todas, né? Estava agora conversando com a Rose, assim, eu tô um pouco sumida por conta de tantas atividades, tantas questões nesse terceiro ano agora que eu tô como aluna de doutorado lá da Fiocruz. Mas, assim, eu fico feliz em poder compartilhar um pouco acerca do PRESS, né? Um desafio que é a gente ter algo estruturado acerca do que requer e quais os objetivos dessa ferramenta, que como a Rose falou, ela é bem específica e pode auxiliar muito como um instrumento no nosso fazer diário. Eu digo num fazer diário porque como referencistas, né? Estrategistas no trabalho direto com a busca e com a recuperação da informação. Então, o que que eu tenho feito, né? Estudado, né? Lá nesse terceiro ano. O meu projeto, ele fala acerca da busca e da recuperação da informação na área da saúde, né? Numa... O que que estrutura? Não só a... Não analiso a base da evidência, mas como essa base de evidência se estrutura antes de ser apresentada. Então, esse é o meu... É um resumo do projeto. Eu sou bibliotecária também, né? Como a Rose falou, da UFRJ. Eu atuo na na Biblioteca Central do Centro de Ciências da Saúde há 12 anos agora, né? Já tive como... Ainda tenho ainda as parcerias com a Camila, né? Com outros colegas. Já fui... Passei pelo Inca e hoje eu atuo na UFRJ. Rosi, Bete, né? A iniciativa, eu agradeço mesmo, sabe? O convite por a gente ter, assim, essa oportunidade de falar e me coloco mesmo depois dessa apresentação à disposição, tá, Rosi? Se surgirem questões pós-apresentação das pessoas, assim, às vezes a gente tem... Eu sei que algumas pessoas já ouviram, né? Outras já, de repente, acessaram algumas coisas e outros não tiveram ainda algum contato. Então, as questões que forem surgindo, se você quiser, se eu puder, auxiliar numa resposta, em alguma coisa, pode me mandar e eu vou... A gente continua conversando, não tem problema algum, tá? Muito obrigada, Daniela. Nada. Então, vamos lá. Rosi, qualquer coisa aqui atrapalhando, um som que não tiver bom, você me sinaliza, tá bom? Ok. Pode interromper. Bem, vamos falar um pouco sobre o Peer Review, Electronic Search e Estratégia, que é o PRESS, né? Para avaliação, instrumento para avaliação da qualidade das estratégias de busca eletrônicas, tá? Então, ele é um instrumento que tem uma base, uma avaliação quali, né? E específico para estratégia de busca eletrônica, tá? O que eu estou propondo, né? Como uma apresentação. Vou contar para vocês um pouquinho o que motivou o uso do PRESS, né? O meu uso, o uso pessoal, né? A aplicação que eu fiz no mestrado e o que seguiu agora, como projeto de doutorado e o que eu quero, assim, ainda trabalhar com o PRESS para o futuro, né? E depois a gente entra nas especificidades do que é o PRESS, o processo de construção dele, os produtos e a tradução para o português, que é a iniciativa, que é um, vamos dizer, um dos produtos também da tese. E uma coisa, assim, que eu acho que está me trazendo felicidade, porque poder aproximar, né? E fazer um trabalho transparente, um convênio firmado com os editores do PRESS, isso eu acho que pode ser algo que vai contribuir também, tá bom? Então, o que que é o PRESS, né? Ele é um guia, ele serve para avaliar as estratégias de busca eletrônica, para DRS, os produtos baseados em evidência, como avaliação de tecnologia em saúde e diretrizes clínicas. Então, assim, ele não tem só ali, ele não é somente voltado para a questão da síntese enquanto produção de revisão sistemática. Então, a abrangência dele como instrumento a ser usado é maior, né? Isso é o que o grupo coloca lá num documento de explanação acerca dos objetivos dele. Todas as declarações aqui eu tirei de um documento de explanação que está lá nas referências, né? Que eu coloco, eu coloco três referências no final. E o grupo, ele declara o seguinte, que o PRESS, isso em 2016, ele foi o único instrumento desenvolvido especificamente para avaliação, condução e reportagem das estratégias de busca eletrônica em revisão sistemática e ATS, em avaliação de tecnologias, né? E qual é a recomendação do grupo? Que o uso dele deve ser feito também de forma abrangente, ou seja, bibliotecários, especialistas em informação, editores de periódicos, instituições de investigação científica e agências de financiamento, ok? Então, por bibliotecários expandindo a questão de cooperação, né? da troca sempre visando uma integração, uma discussão acerca de como a base de evidência dos estudos ela está sendo trabalhada e como ela é apresentada na sua publicação. editores de periódicos, é que se tenha maior credibilidade em declarar, né? Os editores declarem isso, publiquem quem é o revisor de uma estratégia que foi, que recebeu um parecer, né? Que não seja omitido isso. E as instituições de investigação científica possam avaliar os produtos, né? Assim como as instituições de investigação científica quanto as agências de financiamento, né? Os produtos propostos, né? Em projetos solicitados, que isso seja também avaliado numa perspectiva da base de evidência que sustenta, né? Os diferentes produtos aqui, tá? Eu vou voltar um pouquinho no que motivou a questão do PREST, como começou, né? Toda a questão pelo seguinte, eu queria avaliar, né? Desde o mestrado, o projeto era avaliar a questão da elaboração de estratégias de busca. Então, eu fiz isso com a área da odontologia no mestrado. E eu faria uma avaliação com o Amistar, o Amistar 1. Na época, era... Eu propus o projeto em 2014, 15, e nós tínhamos o Amistar 1, né? Então, eu faria uma avaliação quante com o Amistar 1, né? Nas duas questões que se dividem e envolvem, né? Toda a avaliação do processo de busca, né? O processo como um todo. E aí, monitorando busca, né? Monitorando a produção do grupo que é do PREST, eu já sigo esse grupo há algum tempo, um belo dia eu recebo um alerta do PubMed falando que saiu, falando da publicação do PREST, né? E aí, eu já estava com todo o projeto já para apresentar de qualificação. Eu apresentei para a minha orientadora, falei do PREST para ela e nós não sabíamos absolutamente nada acerca do PREST. E eu comecei a ler, ler, com menos de um mês da qualificação, apresentei um resumo, né? Não foi nem um capítulo, foi uma sessão junto com o AMSTER e propus essa avaliação, uma comparação entre um resultado da estratégia de busca quantitativo com o AMSTER e um resultado quali com o PREST. Então, foi assim que começou a história com o PREST. Fiz um... Apliquei o PREST, né? Nas revisões sistemáticas produzidas pela odontologia no ano de 2015. Fiz a comparação das duas análises com os dois instrumentos e depois seguimos para... Quando eu fui para o doutorado, eu propus avaliar, né? Mais anos da base de evidência das revisões sistemáticas da odonto. e aí a gente começou uma conversa com o grupo de editores do PREST, que aí eu vou falar um pouquinho mais à frente para vocês. Mas essa foi a motivação e... para o uso dele e essa aproximação que eu venho buscando, né? Para trabalhar e falar um pouquinho sobre o PREST. Tá? Então, é... Seguindo aqui, o que é o PREST, né? Então, ele... Ele é esse instrumento que vai além, né? De avaliar as revisões sistemáticas. E o bacana dele é que toda a condução desse grupo, esses estudos começaram em 2005, a parceria desse grupo que, com mais de 20 representantes, né? De instituições de pesquisa, e junto à Agência de Drogas do Canadá, que ela financiou todo o estudo com o PREST desde 2005, eles sempre publicaram artigos. Então, assim, os trabalhos começaram em 2005 na parceria junto ao CAST, Agência de Drogas, né? E... lá do Canadá. do Canadá. Mas, assim, esse grupo já é um grupo de referência, né? São bibliotecários, né? Pertencente a instituições de pesquisa em saúde, né? Que estudam, que estudam, que têm representações. Então, assim, em 2005, essa parceria, ela é feita. Em 2006, já sai um artigo. e em 2008, você já tem, 2008 para 2009, 2008, uma primeira, um primeiro checklist, vamos dizer, com 13 elementos para a gente avaliar a base de evidências, tá? O que que se buscou, né? No trabalho desse grupo elaborador? Ele sempre fizeram estudos para identificar elementos que você tivesse comprovadamente evidências, né? Que mostrassem o que que aquela, aquele elemento, ele podia influenciar diretamente com a integridade, com a base da evidência dos estudos de revisão sistemática, tá? Então, desde 2005, esse é o objetivo do grupo. E o que o bacana nesse grupo é a transparência, né? É... A seguir a metodologia da elaboração, né? Publicação, todo o processo de uma diretriz foi aplicado com relação ao PRES e a base de evidência dele, né? Por exemplo, nessa, nessa licença que nós obtivemos agora, nessa parceria lá com a Cádice, a gente tem uma licença para traduzir o PRES, que já vai sair a tradução dele, de três anos. Por quê? Porque eles vão atualizar e ver se tem, né, mais, se tem uma produção para avaliar se algum outro elemento, ele pode ser incluído ou excluído, o que perdeu força, o que ganhou, então, como eu falei, né, em 2008 foi criado um checklist com 13 elementos e em 2015, 2016, final de 2015 e a publicação saiu em março de 2016, ocorre o processo de atualização do PRES, né? Então, é realizado um novo web survey, né, que envolveu 117 especialistas, e um fórum de consenso. Mas antes mesmo do web survey e um fórum de consenso, foi feita uma revisão sistemática, né, e a síntese do que se tinha de estudos sobre elementos que pudessem comprometer a base de evidência de uma revisão sistemática, foi discutido daí o resultado disso no web survey e no fórum de consenso, para saber como seria apresentada a diretriz, né, quais eram os documentos, né, que sairiam, né, de todo aquele trabalho, então foi assim, e tudo isso, tudo isso foi publicado com detalhamento nesse documento de explanação, tá, então o que que nós temos hoje? Nós temos um elemento, uma diretriz, né, com seis elementos, né, e não mais um checklist como foi publicado em 2008, depois, isso, em 2008 tínhamos 13 elementos, depois nós ficamos em 2009 para 11, ele foi atualizado, e aí você tinha sete elementos, quando chega em 2015, os sete elementos, adaptação para as outras bases de dados, ele não compôs a diretriz, por quê? Porque você não tinha evidências suficientes dessa questão de adaptação para outras bases de dados, né, Então é isso que eles colocam lá no relatório e a gente pode lá rastrear todos os estudos que foram que foram analisados, né, tínhamos até uma lista enorme, enorme, um link, não sei se ainda está disponível, dos estudos excluídos, tudo, tudo muito transparente, tá, então hoje nós temos seis elementos. Então quem são esses seis elementos, né, que podem influenciar na base da evidência e foram fortemente recomendados? A tradução da pergunta de pesquisa para busca, o uso de operadores boleanos e de proximidade, o uso de cabeçalhos de assunto, uso de palavras do texto, termos livre, a ausência de erros de escrita, sintaxe e combinação de linhas e o uso de limites e filtros, né, então... Dani. Oi, Oi, Rose. Uma pergunta aqui no chat. Primeiro, você comentou um pouco, né, que não é um checklist, mas assim, a pergunta está numa dúvida, é um software, ele é aberto e é um, ele tem esses elementos e é ou não um checklist, na verdade? é, a iniciativa como um todo, é, a gente até faz uma leitura, assim, como um checklist, quando você vai especificamente para um produto do Prest, que eu vou apresentar agora, né, porque são quatro produtos, então, é, ele tem os itens e uma forma que lembra a gente muito de checklist, mas quando eles falam, assim, que não mais é um checklist, mas agora é um guideline, né, é, uma grande diretriz, aí, do, da iniciativa como um todo, tá, do, do, do peer review, como ele se apresenta, tá bom? Agora, quando a gente for ver os produtos, você vê, assim, especificamente que a gente até, assim, olha, que você usa como, acaba parecendo para a gente o que a gente tem, né, o que a gente conhece, mesmo como, como checklist, tá, mas aí é o mais específico, agora, a iniciativa do PRES, ela é, assim, ela é, é, na forma que a Cade te conceitua, ela é uma, uma diretriz, né, que tem orientações específicas, o bibliotecário, tem um formulário de avaliação, e aí, a gente vai abrir esses documentos, tá, para a gente poder analisar. Quanto ao acesso, Dani, é aberto, é vinculado com o estudo, como é feito? Sim, vamos lá. É, existe o PRES Fórum, né, onde você pode se, se cadastrar, né, e à medida que você se cadastra, você pode solicitar, parecer, ser de revisão sistemática, mas, assim, é a contrapartida direta, né, você precisa contribuir, tá, essa é uma questão. É, desde do primeiro, do primeiro acordo firmado, né, de parceria desse grupo, de elaboração, junto com a Cade, eles optaram por uma licença não comercial, ok, para que ele fosse aberto, e o, fosse, fosse publicado mesmo, né, todo o detalhamento, e os produtos, que são os formulários, que, é, a diretriz, para orientação do bibliotecário, que é o que eu vou apresentar, vou mostrar para vocês agora, isso fossem documentos, é, que ficassem, é, disponíveis, para que fossem usados, fossem usados, tá, então, é, você tem acesso ao documento, a diretriz como um todo, e aos produtos, gerados, para que sejam, para que sejam mesmo usados, né, que, assim, o máximo, que se tenha o máximo de disseminação, dele, tá, então, mesmo com a, diante da parceria, você não tem uma licença comercial, por isso que ele está na rede, e aí, está aberto. Tá ok, Dani, obrigada. E tem essa questão colaborativa, então, né, se você é de um fórum, aí tem a questão que é colaborativa, você solicita avaliação, mas você também se dispõe a avaliar as estratégias, é isso que eu entendi. Sim, especificamente, se você quer um parecer da sua busca primária, né, a que você, a que você coloca como, né, a principal busca, e vale um único parecer para essa, para essa, para essa busca, tá, então, você recebe isso, mas à medida que você está lá, né, você preenche todo o formulário, você também, é, contribui, né, eu tenho visto, é, eu tenho visto, eu abri, né, algumas iniciativas, de, instituições de pesquisa, eu vi, Bélgica, eu já vi alguns países, e achei muito bacana, quando você vai lá, né, pegando as orientações, dos editores, tudo, o link lá, do, do formulário, né, do, do, do PRES, para seguir, né, que o envio da estratégia de busca, é, siga as orientações da diretriz, e aí você tem um link lá, então, assim, isso só é possível, independente, né, de um parecer estar sendo feito diretamente, pelo, pelo, pelas pessoas, né, que compõem o fórum, porque esse, esse instrumento, ele está sendo utilizado, né, e, mais para frente, é que, assim como, a RS, né, ela precisa de um, de um registro, né, é, a, a motivação do grupo, é que, você tenha, eu estava conversando com a Jessy McGon, e ela falando que, assim, assim, é o, o objetivo, né, maior, é que, você, que na apresentação, né, da metodologia, você tenha a declaração que ela foi revisada, né, que ela foi revisada, e que o PRES possa ser usado, né, isso, é, para somar, né, para agregar, num todo, para o editor, né, para a confiabilidade do estudo, e, para um, para uma questão, é, geral, de, que outros editores, eles possam, é, também recomendar, esse, esse uso, então, eu tenho, eu já tenho visto, já, em bastante instituições, né, e acho que eu já vou direto, já, é, pesquisando, e eu quero ver as orientações, as recomendações específicas, para apresentação, dentro dessas instituições, das estratégias de busca em diferentes produtos, e, e eu estou vendo, esse, esse link, né, com o PRES. Ok, obrigada, Dani. Nada, então, vamos lá. Então, é, qual a base, né, da evidência para a construção do PRES, né, é, então, primeiro, como eu falei, uma revisão sistemática, com quase 6 mil itens, é, foi avaliada, né, foram avaliados, da literatura, e até para ver se tinha algum instrumento, né, e até então não se tinha um instrumento, e eu não tenho conhecimento de que foi publicado nesses últimos três anos um outro instrumento, não tenho, gente, é, algum, se alguém até tiver algum, né, ou já sabe, algum em elaboração, pode até colocar aí no chat. e o, o, o survey também, né, com a opinião dos especialistas, e o fórum, para poder ver o que realmente sairia, tá, então, é, diante de toda a iniciativa, né, é, você tem hoje, com o PRES, quatro produtos, né, e esses produtos, é, um formulário, né, de, de avaliação, um checklist, baseado em evidência, é, uma diretriz de recomendação para a prática do, do bibliotecário, né, do profissional da informação, e um documento, que são quatro perguntas, para a implementação das estratégias, tá, então, vamos assim, é, eu vou abrir aqui, eu tentei, é, printar as telas, para ficar mais dinâmico, algumas, algum, os formulários, esses documentos, tá, então, é, o formulário, né, que contém, as seis perguntas, as seis questões, né, os seis elementos de avaliação, ele se apresenta assim, é, o formulário, é, aonde você se apresenta, né, quem foi o revisor, o e-mail, e a data que foi feita, né, então, você avalia a pergunta, e, e, a coerência da pergunta, com a tradução dela, para o protocolo de busca, né, você pode, você avalia especificamente, as variáveis, né, cada uma das variáveis, do acônimo que foi proposto, geralmente, eles até colocam, é o pico, mas, né, a gente sabe que, você tem o peco, você tem, a, diferentes formas de apresentação desse acônimo, e você faz o seu, um parecer, desculpa, o parecer, a, que não precisa de revisão, tá, ok, um B, você sugere, revisão, uma, uma revisão, ou, a revisão precisa ser feita, você, é uma revisão requerida, né, quando você marca, aqui, você tem que explicar, dar um exemplo, né, colocar, pontualmente, né, o que, por que que você disse que aquela revisão, ela precisa ser feita, é o ser, né, é de extrema importância que ela seja feita, tá, então, você dá o exemplo, então, assim, você segue para todos os outros elementos, né, os boleanos, é, o cabeçalho de assunto, os, as palavras de texto, né, também, a questão do erro de sintaxe, eu vou até tirar depois, esse, esse, esse slide, aqui que eu acabei pegando de um, de um, de um, de um parecer, é, para botar aqui só para, para mostrar, é, por exemplo, estava avaliando um estudo da Odonto, e limites e filtros, é, não se aplica, né, não precisa revisar, porque não se aplica, né, não tem porquê, tá, então, são seis elementos, e depois você tem uma avaliação geral, ainda, ainda, do porquê que, de uma forma geral, isso com a base, né, com a integridade, o que que você está vendo em cada ponto, por que que a sua avaliação geral, né, a análise da junção de cada um dos elementos, ela precisa ser requerida, né, então, você coloca aqui, e você tem também, uma explanação, um espaço para você poder dizer o porquê, então, esse é um formulário de avaliação, é esse formulário que, que você envia, né, quando você está, é, fazendo a avaliação. Dani, a pergunta é se, esse formulário, ele é eletrônico, ou ele consta só no guideline? Não, quando você faz parte do, do, do fórum, esse formulário é eletrônico, né, lá no guideline, ele, ele vem assim, é, nesse, nesse formato mesmo, é o mesmo formato, né, mas ele está lá, e ele é eletrônico, também, tá, você pode, você pode baixar ele, para envio, né, ele é eletrônico, que ele está disponível, também, no, no, no guideline, ok? Ok, obrigada. Nada. E aí, você tem, aí, aqui que eu falo, que, assim, é, que é o checklist, né, que a gente acaba, é, falando, né, como são os pontos, né, mesmo, que ele tem, ele explica, isso é, é muito, muito bacana, aqui é a síntese mesmo, né, lá da, da, de todo o trabalho, da revisão sistemática, feita e do que seguiu com as avaliações, então, a forma de apresentação, e os pontos, especificamente os pontos, dentro de cada elemento, né, então, a tradução da questão, de pesquisa, e aí, ele te, ele te pergunta, né, os conceitos foram claros, né, você tem muitos ou poucos, por exemplo, elementos, picos, pico, né, que foram incluídos, né, há conceitos que são, que estão muito, são muito superficiais, ou estão, é, bem, foram bem trabalhados, né, qual foi a recuperação, ela foi, você teve uma revocação muito grande, né, ou ele foi, foi muito preciso, né, então, assim, ele te faz perguntas, né, ele te dá uma, uma base do que você precisa avaliar com relação ao, a cada elemento, ok, e assim, e assim segue para todos os elementos, no final, elas até, tem a recomendação lá no documento de, de orientação, ou de explanação, é que, é, esse é um, é um guia, você tem um checklist, mas você deve, é, colocar, dentro de cada questão, também, né, é uma avaliação qualitativa, uma avaliação geral sua, que pode extrapolar alguma questão, aqui, né, o mais importante, é que ela seja colocada, por exemplo, num parecer, é, exatamente, aonde que, assim, ela, você faça esse link com o elemento específico, tá, então, você tem essa, essa orientação do que requer o parecer de acordo com cada elemento, tá, alguns, né, são mais, você tem mais pontos que a gente sabe que são mais descomplicados, né, é, coisas que a gente já faz, né, quase que automaticamente, né, automaticamente que eu tô falando, né, que já é o nosso dia, o nosso dia a dia, tá, então, esse é o checklist, é, acabei pegando aqui o, até o título já da tradução, né, o que é o terceiro produto, é recomendação para a prática do, do bibliotecário, aí, é para a gente, e ele diz assim, é a recomendação, é a orientação, né, é a recomendação e a orientação, né, como um formato de diretriz mesmo, né, então, com relação à pergunta de pesquisa, ele, 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 ele quer saber, no item maior, se a questão, ela foi, né, traduzida, né, os conceitos de busca, né, se tem uma coerência, aí, essa é a recomendação, e aí, a orientação, ele tem uma orientação também específica, tá, tudo que eu usei na dissertação, tô usando agora, eu tô destrinchando, né, na, na dissertação, já fiz isso, eu tô destrinchando, é, pra poder, é, ver o que mais tem, né, de novo, até, é, com relação a sínteses, de estudos, né, é, diversos, que avaliam base de evidência, pra saber, o que que a gente tem de novo, e pode ser aí, eu posso contribuir, né, de repente, é, é, numa, 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 numa sugestão pra eles, né, de, de atualização do PRES, e como resultado mesmo da tese, tá, então, é, tem pontos, o que me chama a atenção de alguns elementos nessa diretriz, especificamente nessa recomendação pra prática do bibliotecário, que tem questões, por exemplo, dos boleanos, dos operadores, que ele divide bastante, coisas assim, muito, é, coisas bem bacanas, né, que são coisas simples, às vezes corriqueiras pra gente, mas o impacto disso, né, o impacto disso, num resultado, depois, nessa, nesse resultado geral do estudo. então, é, você tem aí, é, essa orientação com relação a todos os, os elementos, tá, esse é o terceiro produto, o quarto produto, é, a questão da implementação, então, são, lembra que eu falei com vocês, são quatro questões, né, questões simples, então, as orientações pra implementação, que é o quarto produto, é, a pesquisa primária, né, aquela que o autor, é, julga como fonte primária, e ele dá uma orientação, como, que, de como, assim, você precisa avaliar, né, é, a fonte, que mais tem a ver, né, com as especificidades do que você está propondo na sua, com a sua pergunta, né, no seu estudo, então, ela vai ser submetida, e ela deve ser revisada, e às vezes, às vezes, isso pode ocorrer às próximas pesquisas também, tá, mas, assim, o essencial, né, é que a pesquisa primária seja, é, revisada, e quando você usa o PRES, é, é feita somente uma única revisão, tá, é, a orientação, é que o processo seja, é, todo documentado, o agradecimento ao revisor deve ser feito, né, um reconhecimento de quem fez aquela, assumiu aquela responsabilidade, assinou embaixo, né, a base de dados, a plataforma, deve ser colocada, ela precisa ser colocada de forma clara, né, e a orientação é que todo o processo de revisão não pode passar de cinco dias, né, então, assim, é, essa é a recomendação, né, e algumas pessoas, eu até participo de um grupo, é, que não é o fórum, né, que é o grupo, e fala que às vezes o prazo, o que mais, é, dificulta é o prazo, esse prazo de cinco dias. Então, é, diante, né, de toda essa, essa questão, a gente chega assim, chega numa proposta do doutorado, e numa proposta de tradução, do, do PRES, né, como eu falei com vocês, nesse convênio firmado, e eu vou falar um pouquinho pra vocês com relação a esse processo de tradução. A Rose participou, né, e o que motivou a gente nesse processo. Dani, tem, a Elisabeth tem algumas questões aqui, antes de você iniciar o processo de tradução, que vai ser interessante. Beth, pode fazer direto. Pode, sim, claro. Oi, Dani, tudo bom? A medida que você foi apresentando aí, foram surgindo algumas questões, se eu estiver me antecipando, você pode desconsiderar e falar mais adiante, tá bom? Não, pode colocar. Não quebra o teu ritmo. Não, não, não quebra não, sabe por quê? Porque eu fiz uma programação, Beth, de fazer uma apresentação em no máximo 50 minutos, e poder ter, né, 50, uma hora no máximo, e poder ter um tempo da gente discutir, e na realidade já está finalizando, né, então, são bem-vindas, tá? Então, pode, assim, já estou finalizando mesmo, então, assim, pode colocar quantas questões você quiser, porque isso é orientador para mim também. Que bom. Aqui, a minha, a minha primeira indagação aqui é, quais as instituições brasileiras, se é que você tem essa informação, usam ou já usaram esse instrumento? Seria a minha pergunta inicial, para dizer o seguinte, o uso desse instrumento fica descrito, ou descrito, ou mencionado no tópico métodos? Sim, a orientação, é porque, assim, o que, a gente, quando a gente pega as metodologias, né, de um estudo de síntese, você sabe que elas são bem diversas, né, Beth? Assim, vai de acordo com a orientação, aí, o que o editor, as permissões, né, do editor, ou dos responsáveis, mas a orientação, é que, isso seja colocado no, no método, sim, tá? especificamente, você tem opções de colocar numa apresentação geral, né, ou na parte que você fala, porque, quando a gente, a gente pega alguns estudos de revisão, por exemplo, de revisão sistemática, que você tem primeiro o método, ele é apresentado de uma forma geral, né, com relação a um número de, por exemplo, de registro, no próspero, né, algumas questões gerais, e depois vem, você tem as subdivisões, né, específica por tópicos do método, então, o mais importante é que isso apareça no método dos estudos, ok? Seja de uma maneira geral, ou diretamente, não, ele vai estar sempre linkado com a questão da busca, ou, especificamente, num parágrafo, né, ou numa parte que você fala, da questão de elaboração da estratégia de busca, ok? Então, isso é, tem que aparecer, né, para valer, tá? E, se isso, isso vai ser feito por um profissional da informação, isso precisa, o revisor, ele precisa, de um agradecimento, né, isso precisa constar quem assinou, de alguma maneira, aquela responsabilidade do parecer, tá? Mas são orientações, né, assim, né, que é o que você tem lá como uma recomendação e orientação, tá? Agora, com relação às instituições, eu fiz uma apresentação para o, para a FEBAB, né, eu fiz uma apresentação, não, desculpa, eu mediei uma apresentação, lá para a FEBAB, e aí, a Maria Eduarda Puga, ela falou, Dani, fala, eu era só mediadora, né, fala do PRESS, aí eu, tipo assim, entrei um pouco, né, falando do PRESS, e aí, eu fiquei, o pessoal da UFMG, não sei se tem alguém da UFMG aqui, esqueci agora, o bibliotecário, até anotei, ele falou assim, Daniela, nós temos usado o PRESS para orientação do processo de busca, pegando o próprio checklist, né, isso está sendo assim, orientador para a gente, então assim, ele, o que ele passou para mim ali rapidamente, é que eles estão usando o PRESS, é para orientar processo de busca, para avaliar busca, né, e estão desdobrando, sabe, eu fiquei, assim, muito feliz, né, e falei da tradução que está em andamento, aí a gente está quase fechando, mas eu não tenho, Beth, eu não tenho conhecimento de uma instituição, de instituições ou uma instituição que esteja formalmente e com o processo já sistematizado, né, de recomendação para a publicação, a publicação de artigos, por exemplo, né, que seja usado o PRESS para avaliação do processo de busca, tá, por exemplo, na questão de artigos, de revisão sistemática, eu não tenho essa, se alguém até já estiver usando, me fala, eu estou fazendo, e é uma busca que eu preciso fazer, né, que eu preciso fazer, até para acompanhar, para a tese, mas eu não tenho essa informação, tá, eu tenho mais de fora, sabe, eu acho que a disseminação, né, ela está forte e fora. É, eu acho, aí me vem a terceira pergunta, né, uso desse formulário, né, ele ainda não é, então, uma exigência dos editores de revista, igual para o Próspero, né, o registro de uma revisão é uma exigência hoje, se você não tiver o número, você não publica. Isso, 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 não é, tá, as orientações, e eu não sei, assim, que cunho, assim, que peso, né, com a disseminação, com o nosso trabalho, o nosso trabalho, né, dos profissionais da informação, isso vai ganhar força, e vai ser realmente uma exigência, tá, a nível de Brasil, que eu estou acompanhando, são algumas instituições, principalmente na Europa. E assim, me surge também a quarta pergunta, né, se a, porque então, essa recomendação, ela não está no Equator Network, né, seria tão interessante, então, até para divulgação, inserir essa, esse guideline lá, né? Sim, 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 eles estão num, eles estão num, num processo de, é, por isso que até abriram, né, para a questão, abriram não, assim, deram, nem falar abriram, mas, eles estão, bem assim, foram bem assim, é, 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 é solícitos, no sentido que tem todo o interesse, é claro, mas, assim, é, muito forte nessa questão da disseminação, e essa disseminação, ela está acontecendo no mundo, né, com relação ao PRES, sabe, mas eu acho que ainda está, assim, até pelo tempo e tudo, eu, eu, eu coloquei isso, né, para, para uma das autoras do PRES, lá para a Jessie, para a McGill, que, de algumas iniciativas de disseminação, né, de divulgação, disseminação, e para a gente poder ter implementação, se não, e, e a questão da implementação, ela é uma questão pensada, avaliada e já em curso, né, com relação ao instrumento, entendeu, então, eles estão avaliando várias questões. Então, aí eu coloco também a questão do PROSPERO, né, que seria bastante interessante, não só o Equator Network ter esse espaço para o guideline, mas a própria plataforma, né, entrar em contato com essa plataforma, para que ele tenha um campo, onde você tenha que apresentar esse tipo de avaliação da estratégia, que eu acho extremamente importante, né, para a reprodutividade do trabalho. Sim, sim, muito, muito, muito mesmo, muito, muito, né, isso está ganhando uma força, né, mas, assim, poderia já, né, especificamente, nas iniciativas, né, que a gente já sabe de reconhecimento maior, ter um link, uma correlação, concordo contigo, concordo mesmo. E essa foi uma das, assim, eu citei, para ir, não o Equator, né, mas eu falei do PROSPERO, e falei de, e perguntei, né, a, a McGowan, quais eram as parcerias, né, o que que eles estavam conversando, e eles falaram que estão conversando, sim, pode ser que a gente tenha novidades aí, né, não me colocou nada específico, mas pode ser que a gente tenha novidades, sim, dessa disseminação. obrigada, obrigada, era isso. Nada. Tem mais questões? Podem... da minha parte, não. Não? Por enquanto, não. Eu acho, um comentário, Dani, que eu acho super importante, pertinentes, essas questões que a, que a Beth fez, porque, seria muito importante, até acho que não tão complicado, claro que vai depender do, do acesso, do relacionamento que, que os responsáveis têm, né, com o próspero, por exemplo, né, que onde tem já essa obrigatoriedade do registro da revisão sistemática, quer dizer, seria um pontinho a mais ali, né, de avaliação, você teve a estratégia avaliada pelo PRESS, então, assim, eu acho que seria um grande ganho, né, e eu acho que a gente está caminhando nesse sentido, de ter um pouco mais de, porque a gente percebe que, durante muito tempo, nós tivemos produção de revisões sistemáticas, e alguns outros estudos, no, como assim, no senso comum, não tinha um método mesmo, né, então, aí veio, veio, né, o registro no próspero, tudo, e agora está chegando essa questão, que é extremamente importante, que a Beth falou, que é da reprodutividade do, da, do resultado, da busca, que tem tudo a ver com essa avaliação da estratégia pelo PRESS. E, por outro lado, eu fico muito feliz, né, e acho que até a gente pode também se colocar nesse, nessa, vem muitas ideias na cabeça, né, se colocar nessa, nessa equipe aí que traz isso, né, que você falou do bibliotecário da UFMG, desconfio que seja o Gessner, mas não tenho certeza, é porque ele está trabalhando com isso, mas, assim, que é colocar o passo a passo, né, as recomendações do PRESS para a elaboração de estratégia de busca, que não serviria só para uma revisão sistemática, mas para uma estratégia bem elaborada, desde que você siga o passo a passo que está apontado aí. Sim, e, e não, mas, o Rose, nesse, é, se tiver alguma pergunta aí, você me interrompe, tá, pode, pode falar, porque a prioridade é a pergunta, mas eu vou, vou colocar uma coisa aí em cima do que você está falando, que é super importante, é, a questão de você analisar, né, é, a transparência desse processo de produção do PRESS, né, tudo que a gente busca, né, na qualidade de um estudo, para a qualidade, né, para ter condição de avaliar e saber em que que aquele estudo, ele é bom e o que que ele não, em que que ele não é, né, então, esse processo todo transparente e a forma que essa base de evidência foi trabalhada e apresentada, ela proporciona isso para a gente, essa confiança e um entendimento, tanto, assim, de, com muita clareza do que, inclusive, dos, dos pontos que faltam estudos, para a gente, um nicho aí de investigação, sabe, para a gente fugir de algumas coisas muito batidas, e, há os elementos, com, a recomendação para a prática do bibliotecário, né, a recomendação e a orientação, o desdobrar desses elementos, eles proporcionam, ele proporciona esse desdobrar, várias análises, possibilidades de avaliação, para a qualidade das estratégias de busca, muita coisa mesmo, mesmo, e aí, nesse curso que eu falei no começo, lá, o pessoal da UFRJ, a gente vai, a gente acaba, assim, tendo, né, incorporando no discurso, essa sistemática do, do prez, né, da orientação, que ele traz, e, você vê o quanto ele agrega, sabe, ele agrega no que você está orientando, né, no que você está produzindo, e na forma que você está apresentando esses resultados, né, então, é, a gente deve, né, eu acho que a gente deve usar, sim, e, por isso, essa questão do processo de tradução do prez, nós fomos, nós recebemos esses três anos de copyright, mas, assim, é seguir, e seguir propondo implementação, né, do próprio processo de, de tradução, e como a gente colocou lá no, no fórum, né, que a gente reuniu para avaliar a tradução, é a gente fazer, fazer algumas coisas que requerem mesmo uma adaptação, então, vou contar um pouquinho para vocês, a gente tem aqui alguns minutinhos, de como está sendo esse processo de tradução, né, e o que que a gente quer com, mais para frente, numa, num trabalho de, de um trabalho não só de tradução, mas de, é, adaptação mesmo, né, é, poder, é, mexer em algumas coisas, mas eles sabendo quais são os nossos critérios, né, a nossa transparência também dentro desse processo. Então, o que que nós fizemos? Nós traduzimos, não o, o formulário, né, porque o formulário, ele acaba tendo os itens que se repetem, tanto na, no checklist, baseado em evidência, que desdobra todos os elementos que eu mostrei para vocês, quanto na diretriz que tem a recomendação e a orientação, o bibliotecário. Então, o que nós tínhamos de documento, é, para tradução, né, dois grandes documentos com conteúdo, são, são esses dois documentos que nós, é, selecionamos para traduzir. Então, foram dois tradutores, contratamos dois tradutores, inclusive, uma, uma tradutora, ela é, ela é tradutora, e é bibliotecária, e atua na área da saúde, também, né, ela tem formação, né, em inglês, português, e faz tradução, e a outra é tradutora mesmo, então, essas duas tradutoras, elas foram, assim, bem, assim, é, a gente teve esse, esse critério, né, e tivemos a sorte de ter essa pessoa que também conhece a área da saúde. Então, elas fizeram uma primeira, essa etapa, essa primeira etapa, teve a, a tradução delas. Depois, a gente teve a tradução por dois membros do grupo elaborador. O grupo elaborador, nós somos quatro, né, sou eu, meus dois orientadores, e a Marta, que foi a minha orientadora no mestrado. Então, duas pessoas do grupo fizeram, né, a tradução, e depois, nós fizemos a síntese das traduções, né, das traduções. Por que que nós fizemos a síntese das traduções? Para validar essa primeira versão, né, para validar essa primeira versão. Então, tivemos uma tradução geral, e depois, dois tradutores, depois nós, do grupo, duas pessoas do grupo, né, fizeram, depois nós fizemos essa síntese, com discussão, para validar, para validar. A segunda etapa, aí foi o fórum, primeiro fórum de avaliação para tradução do PRES, então, nós reunimos oito especialistas, a Rose, né, contribuiu, muito, muito mesmo, né, nós fizemos a adaptação, pegamos os elementos, todos do PRES, e montamos um formulário, de uma avaliação, de uma avaliação, com base numa avaliação transcultural, e, é, colocamos, né, todos os itens ali, para avaliação. Tivemos uma linguista, também, lá da Fiocruz, né, que fez toda a revisão, o trabalho para a gente, e participou também do, do fórum, foi muito importante, né, a participação dela, então, doze pessoas, fizeram parte, os quatro, né, as quatro pessoas, do grupo elaborador, e mais oito pessoas. Fizemos sínteses, depois, fizemos uma avaliação, no grupo, depois fizemos síntese, das avaliações, aí somente entre o grupo. Aí saiu, né, a avaliação pelo fórum, do, do, de especialista, em conjunto com o grupo. Tivemos uma avaliação geral. A etapa, a etapa três, a versão final da tradução, foi uma, tivemos uma versão final, né, que, é, uniu, essas duas, as duas primeiras etapas, nós mandamos de volta, para as tradutoras, para elas fazerem uma retradução. Elas fizeram a retradução, dessa versão final, né, que nós chegamos, e aí, passamos para a avaliação do CADT, falando com eles o seguinte, olha, explicamos todo esse processo, que nós fizemos, e colocamos para eles, que, é, a, qual seria, a, a versão, né, como, estaria a versão final, da, da tradução, para o português, aí, mandamos o inglês para eles. Eles bateram, a questão, do, da, do, do que, do documento, né, do PRES, com essa versão final, colocaram pouquíssimas questões, discutimos, falamos, né, pouquíssimas questões, e aprovaram, para, para a publicação. Agora, nós estamos fazendo, nós estamos elaborando, um texto, que vai ser algo, objetivo, direto, esse é o, esse, essa é a grande, motivação nossa, de contar, esse processo, de tradução, e apresentar, os documentos originais, e mais os documentos, traduzidos, né, então, esse, é o desafio, que, nós estamos agora, para fechar, e, essa primeira, versão, essa primeira edição, vamos dizer, da tradução, ela vai sair lá, pela Fiocruz, e depois, nós vamos seguir, e ver, né, o FRJ, enfim, mas, assim, é, é esse o processo, de, de tradução, que nós estamos. Rose, tem alguma questão? Rose, Bete? Eu tenho, eu tenho um comentário, e a Bete está com a mão levantada, primeiro, que eu fiquei muito feliz, que a versão em português, foi aprovada, muito bom, hein, Antônio? Foi, foi aprovada agora, é, 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 muito bom, você faz parte, né, assim, né, é, dessa discussão, desse trabalho, né, você, e as pessoas lá, e foi, foi um trabalho, assim, é, é, que a gente, com todas as nossas inquietações, né, com tudo, tudo que nós queríamos, e entender que aquela linha era uma tradução, e que, né, e a gente, e tudo mais, a gente ficou cheio de, 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 de recomendações, de, de questões pós-tradução, e já está tudo sendo sendo sistematizado, para passar para eles também, a gente já está preparando, a, o outro, a outra, um outro processo, né, pós-tradução, e aí vai ser o pós, o depois do doutorado, para adaptação, né, a gente conseguiu, amadurecemos, então, a gente tem condição de propor algumas coisas, eles vão avaliar, e a gente fazer, quem sabe, uma adaptação dele, ter alguma coisa ainda mais próxima, é, da gente, né, porque facilita o acesso, né, quando a gente tem essa questão da tradução, a gente tem essa, essa facilidade, né, a gente viu, por exemplo, com a tradução do Amistar, que tem, tem algumas versões também, é, facilita para que mais pessoas possam, possam utilizar a ferramenta, tem uma questão da Sibeli, pedindo se você pode compartilhar conosco, o link dos guidelines e do fórum, eu procurei aqui no, no Google, eu achei um do Cade, que ele pede um login, que ele chama de, collaborative workspaces login, enfim, não sei se é do fórum, pode ser que seja, e aí, se você tiver, tá, tá na referência? É, eu tô, tô só colocando daqui, é, eu trago só três referências, são poucas, né, uma é a dissertação, que eu faço um, tem até um erro aqui no final, é, que eu fiz a, a tradução do PRESS, né, a tradução livre, né, minha, assim, e o, o artigo da McGill, da IDS, da Samson, que eu ponho como 2016 A, né, que é o, desculpa aqui, o B, o artigo, e o guideline, ele tem, Sibeli, ele tem, ele tá disponível, né, o PubMed, tudo, ele tem os, esses documentos printados, tá, é, eu tenho também, posso mandar, porque eu acabei, assim, lá, tá, assim, acho que eram imagens, né, eu acabei fazendo, trabalhando ele no Word, tudo, então, eu não tenho link, eu tenho os documentos, eu posso, eu posso mandar, depois mando pra Rose, mando pra você, tá, Rose? Eu compartilho na lista das pessoas que participaram. Tá melhor formatado, mas é, assim, o mesmo documento, né, a gente só tentou botar no Word, tá, assim, pra ficar melhor, né, ficou editável, tudo, o original, tá, o original, mas no guideline de explanação e elaboração tem no final os, esses documentos que eu apresentei, tá. Esse, esse link de colaborativo, Dani, acho que eu posso compartilhar, qualquer bibliotecário pode participar? Pode, pode participar, pode participar, tem algumas, você vai, vai preencher lá, vai colocar algumas, vai, tem um formulário, né, assim, de um comprometimento, né, da sua experiência, algumas questões, eu não sei se tem uma versão nova, porque quando eu fiz o, o meu, o meu cadastro, eu baixei, já tem algum tempinho, né, então pode ser que tenha mudado alguma coisa, tá, mas você faz, mas sempre assim, eles buscam sempre aquela coisa da, da reciprocidade, tá, da colaboração, e você tanto solicita, né, quanto você pode receber para, para avaliação, tá. As colegas aqui estão compartilhando também alguns links do, para download do documento, a Josiane, a Juliane Cascinho, acho que a Beth queria falar alguma coisa também. Sim, Beth. Oi, Dani, então, eu queria perguntar o seguinte, né, só uma síntese aí do meu, do meu entendimento, em paralelo, esse instrumento em paralelo com o Amistar, ele, ele tem alguma referência no sentido de orientar o bom desenvolvimento de uma revisão sistemática ou ser um instrumento avaliatório, né, pelo que eu entendi. Esse PRES, ele traz, ele, ele traz um detalhamento a mais, uma especificidade para as estratégias de busca que outros instrumentos não trazem, seria isso, né, Seria, isso. Quando você deu o, Desculpa, Desculpa. Ah, não, não, desculpa, eu, não, eu estou sintetizando aqui para o meu entendimento, E aí, a dúvida que surge a partir daí, né, no caso, quem conhece o Amistar sabe que você tem uma pontuação ali, que você tira uma média do que está dentro, né, o que pode ser aceito como uma boa avaliação de uma revisão. Então, eu queria saber se esse PRES também, mais especificamente na parte da estratégia, se também existe, assim, uma média, falar, não, olha, até aqui a coisa funcionou bem, mas se você passar disso aqui o negócio está complicado. Olha, Bete, eu tirei uma média, assim, eu fiz um, eu fiz meio, eu fiz, ele é um instrumento qualitativo, ok? Uma análise qualitativo, ok? Onde você tem três critérios, né, com relação a essa, vamos dizer, pontuação, né, A, B e C, que é o item não precisar de revisão, ter uma revisão sugerida ou uma revisão requerida, né? Então, são esses três itens, né, e aí, a depender da avaliação que você teve no item, você vai fazer uma síntese, né, uma explanação, você vai explicar, dar exemplo, né, do porquê que você está sugerindo a revisão. Então, essa questão de sugestão, ela tem uma força, vamos dizer, o PRES não diz isso, mas aí eu estou fazendo uma leitura, tá? Uma força mediana, né, é sugestão, né, tem que avaliar, tem que avaliar em que sentido, né, eu só estou sugerindo, né, agora, eu estou recomendando, ela precisa ser feita e ela é requerida, então é nesse sentido. Na dissertação, o que que eu fiz? Eu fiz uma tabela imensa, 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 eu desdobrei cada orientação do checklist por elemento, então eu consegui pontuar, tá? Mas, assim, foi bem complicado, foi bem complicado, então eu tive uma pontuação, né, até para fazer os gráficos, fazer tudo, mas isso foi um trabalho, assim, foi o que eu fiz, né, na dissertação. Não foi, não é uma análise quantitativa de uma pontuação como o Armistar, não é, tá? Não é. E outra coisa, assim, o PRES, né, você tem lá na explanação, né, toda a questão da revisão sistemática, dos estudos de síntese e especificamente, e das avaliações de tecnologia, enfim, o que é feito, diretrizes, clínicas, ele fala sobre isso, mas ele é um instrumento de revisão de estratégia de busca eletrônica, de elaboração, né, de condução e reportagem da estratégia de busca eletrônica. Então, Daniela, aí surge uma dúvida, né, porque se, eu não sei como que você trabalhou para avaliação desse, como que você trabalha, né, com a avaliação das estratégias de estudos de revisão já publicados, né, porque o que a gente, quando você lê um estudo de revisão, você vê que a pessoa colocou lá, foram usados, muitas vezes nem forma, né, mas foram usados de escritores, DEX ou MESH, enfim, e coloca lá uma meia dúzia de termos e diz que a partir dali foi, não é apresentada a estratégia, né, como que você, não tem nem, eu nem sei como, teria como avaliar a reprodutividade desse estudo se a pessoa não informa que... O mínimo, o mínimo, exatamente, o mínimo, eu não sei se esse instrumento, ele chega ou ele já tem, ele está aí de 2008 que está sendo pensado, né, se ele chega para resolver essa questão, né, para resolver essa questão de ter isso um pouco mais documentado, sair desse mínimo, porque esse mínimo é a escuridão da revisão sistemática, né, sair desse mínimo para você ter um pouco mais de reprodutividade, como a gente diz que é um estudo reprodutível, né. Isso, isso, para ele cumprir com isso, né, cumprir com esse, que é mandatório, é reprodutível. É, Bete, eu passei por isso com as revisões sistemáticas de 2015, né, algumas eu não pude avaliar com o PRESS, eu só pude avaliar o relato dela, né, com o Amistad, o Amistad 1, né, então eu não tive a mínima condição de aplicar o PRESS naquela revisão, por quê? Ele não tem estratégia de busca eletrônica. Então, o que que eu fiz? Desses casos complicados que você não tem a busca, né, não tem a busca, eu não estou falando nem assim, ela não precisa ser lá, você tem elementos ali, né, uma descrição mínima dela, para você poder aplicar essa avaliação, quando eu não tinha isso, e só tinha, assim, um quantitativo identificado, recuperado, por base, né, aquele geralzão, o que que eu fiz? Eu fiz uma tabela muito simples, né, e eu refiz todas as buscas, eu refiz todas as buscas e dei um parecer sobre as inconsistências, até mesmo daquilo que não foi publicado. É, no Próspero, no Próspero a gente sabe que tem lá um campo, né, que é mandatório esse campo no Próspero, que você precisa colocar lá a estratégia que você usou e como você aplicou em cada sistema de informação, né, nem todo mundo faz isso devidamente, mas é um campo obrigatório, né, que aí eu acho que é um campo que faz um alinhamento direto com o Prés. E é o único lugar também que você tem como checar realmente a estratégia de busca, fora isso, é realmente um tiro no escuro, e o Amistar, ele não cumpre essa função, porque eu acho que o Amistar, você chegar lá no final, dizer que teve nota máxima sem ter passado pela estratégia de busca, ter, assim, meio que ignorado essa questão, fica um pouco complicado, né? Sim, por isso que elas colocam lá em 2015, né, no finalzinho do estudo, as publicações são de março de 2016, no final de 2015 a gente teve o alerta, né, que sairia, né, você tinha referência lá, que a gente não tinha um instrumento ainda com uma base de evidência tal como o Prés, né, a transparência dele, né, e com elementos que podem influenciar, assim, a integridade do estudo, né, que podem ali comprometer a integridade do estudo, influência não, comprometer mesmo, né, então, nesse sentido, tá? Então, tem mais alguma questão? Se tiver, não tem problema para mim, é o último slide mesmo aqui, eu vou passar rapidamente, então, se tiver mais alguma questão. Eu estou tentando liberar o microfone da Camila aqui, que ela quer fazer um comentário, tá, Dani? Só um minutinho. Tá, pode, pode sim. Oi, Dani. Oi, Camilinha, tudo bem? Minha comadinha. Me diz uma coisa, você sabe se a Cochrane está organizando alguma coisa de fazer, assim, assim, eu sinto falta de um fórum mais participativo, entendeu? Por exemplo, quando eu já tive demanda para fazer o Prés, entrei no fórum e a minha... o meu formulário simplesmente não foi avaliado, entendeu? Então, eu acho isso muito frustrante, né? Você mandou para eles novamente, eu não sei como é que está o gerenciamento, eu não sei como é que está o gerenciamento dessas demandas, né? Assim, porque eu faço isso como usuário, né, também, né? Então, até mandei e-mail para eles e até coloquei, né, que eu precisava de um tempinho nesse período de qualificação, de tudo. Então, assim, você cobrou, mandou outro e-mail para eles? Não, assim, fica uma aba lá no fórum de estratégias não avaliadas, entendeu? E fica aquilo lá parado, ninguém mexe naquilo, entendeu? Fica como se fosse num limbo, entendeu? E você fica um tempo, assim, eles falam que são cinco dias, mas você fica naquela expectativa daquilo ser trabalhado, né? A colaboração ainda, olha só, por isso que a gente está falando tanto em disseminação, né? Em divulgar, né, isso ser disseminado para você ter uma implementação geral do PRES, né? Da iniciativa, eu estou dizendo. Por quê? O que eu vejo, né? É cooperação. Então, assim, eu acho que ainda está muito tímida essa questão da troca, sabe? De você ter pessoas lá para avaliar, né? Para avaliar. Eu recebi, estava conversando com uma pessoa e ela falando que recebeu, né, um parecer do PRES, pessoa da Bahia, e falou que demorou mais do que os cinco dias. Eu acho que eu não estou participando ativamente do fórum, mas eu acho que ainda está muito tímida e que isso precisa ser disseminado, entendeu? Precisa ter mais pessoas, né? Tanto enviando quanto colaborando. Não é o seu caso, porque eu sei que se chegasse qualquer uma estratégia, você faria, né? E você visse lá, né? Está lá esperando uma coisa que você pode. Mas, assim, a gente precisa ter a colaboração, né? E essa colaboração, acredito que ela virá quando você tiver uma disseminação dessa iniciativa, uma disseminação maior. Eu sinto falta, assim, de ter uma colaboração brasileira, né? Porque a gente tem essas demandas de revisão, seja para dissertações ou para artigos, e você não tem com quem trocar, entendeu? Fica tudo na informalidade. E eu acho que, assim, o que a gente pode avançar futuramente no Refinet, a gente ter uma colaboração brasileira, né? Sim, sim. Outros países latino-americanos, né? Isso aí é um encaminhamento aí para... Ótima ideia, hein, Camila? Outra coisa, a gente fica muito informal. A gente fica muito informal. Eu troco figurinha com a Dani e meia dúzia de pessoas que a gente tem na cabeça, né? A gente chega para os... Assim, né? Para que a gente tenha mais contato. Mas algo técnico, assim, a gente não tem, entendeu? Algo que a gente possa se organizar para... Para encaminhar essas demandas, entendeu? Sim. E a gente pode, a gente tem toda liberdade para isso. E a gente tem a base, né? Que é um instrumento, né? Agora, com a tradução, isso vai ficar mais... Mais fácil ainda, né? Para a gente falar. Mais fácil ainda, isso mesmo. Porque, por mais que se fale, né? A gente leu o inglês, a gente sabe. A Rose participou e ela viu que não é simples, né, Rose? Assim, né? Assim, muita coisa para a gente, para o nosso... Assim, você tem lá o inglês, o britânico com o americano. E, assim, eles fizeram uma junção para poder... Mas que nem sempre atende, né, Rose? Do jeito... Eu não estou invalidando, eu não estou desconstruindo, nada disso. Mas a gente aproximar mais dessa realidade de produção, nossa, essa realidade cultural, né? Essa nossa formação, isso vai facilitar muito, muito. Por isso que eu falei, assim, que tocar essa tradução é uma coisa que me deixou, assim, feliz, sabe? Mesmo, de verdade, assim, feliz. E poder, no final da tese, ter isso para ter a tradução também como um produto, né, de contribuição, sabe? Como uma iniciativa e a gente amadurecer, né? Discutir, amadurecer e daqui a pouco a gente ter adaptação. Tem uma pergunta no chat, realmente, especificamente referente a isso, né? Quando que a gente vai ter essa tradução? Acho que você acabou de responder, né? A tua tese vai apresentar essa tradução. Mas, assim, o ideal é que ela tenha ali adaptação também, né? Mas... Pois, a adaptação. E eles estão, assim, bem assim, Rose. Eles viram também a transparência do processo nosso. Sabe? E a gente colocando as coisas com muita transparência, sabe? Dizendo para eles, assim, a gente... A gente realizou todo um processo, que foram meses. E eles ficaram, assim... Assim, gostaram dessa transparência da condução, sabe? Assim, então, acho que a gente está numa conversa bacana para a gente ter adaptação. A tradução, ela vai sair antes da defesa, da tese, até porque o pouco tempo que a gente tem de copyright, né? Pouco tempo, esses três anos, que depois pode sair novamente. A gente teve algumas questões com verba, né? Esse é um custo todo feito pelo grupo, né? Tudo custeado pelo grupo. E a questão, né? Desse cenário todo, de pandemia. Então, isso acabou, assim, também impactando um pouco. Mas agora a gente já está fechando mesmo o texto e vamos passar para a revisão e a edição, né? A edição, para saber que formato, que tudo vai sair. Eu acho que vai ser só um formato eletrônico mesmo. Mas, enfim, a gente vai divulgar bastante, né? Conto com você também, Rose. Então, vai sair, vai sair e vai sair ainda esse ano. O objetivo é que sai ainda esse ano. Ótimo. Dani, eu vou pedir só por conta do adiantado da hora para você apresentar esse último slide. E aí, depois a gente continua com as perguntas. Quem tiver mais disponibilidade. Então, assim, por tudo, né? Ele é um parecer sobre a qualidade, o PRES, né? Das buscas e a produção do impacto, né? Na recuperação do estudo. Pode ser, a estratégia, ela pode ser realmente, substancialmente, ganhar muito, né? Melhorada com o uso, né? O uso do PRES, ele tem também, e elas declaram, o grupo, né? Ele declara isso, né? Que é essa troca entre os bibliotecários, especialistas, no contexto da saúde baseada em evidência, né? E aí, a questão é que os bibliotecários, pessoas envolvidas em equipe, que a gente precisa conhecer, né? Analisar, avaliar, e aí isso vem com a utilização e para fazer a recomendação, tá? Eu finalizei aqui, mas a gente pode, assim, a gente pode continuar com a pergunta, se tiver ainda, não tem problema para mim, tá? Acho que, muitíssimo obrigada, né, Dani, pela sua disponibilidade, mais uma vez. Eu acho que é uma informação extremamente relevante para nós, principalmente nós que trabalhamos com essa parte tão específica e importante, que é a elaboração das estratégias de busca para fazer os filtros dentro das bases de dados, e que isso seja feito cada vez com a orientação e da melhor forma. Beth tem um comentário, está com a mãozinha levantada. Pode falar, Beth. Oi, Dani, então, eu, assim, também, outro momento que eu preciso para poder sintetizar aqui tudo isso que você passou hoje, né? Hoje eu estou com uma estratégia de busca, né? Estou orientando um grupo de pesquisa, vamos colocar uma situação hipotética aqui. Então, eu vou lá no, eu tenho um link aqui que colocaram aqui no chat, eu entrei lá, me registro nessa plataforma, e ali eu faço a minha contribuição, é isso? E aí eu me coloco, logicamente, que deve ter alguns formulários lá, onde eu me coloco à disposição, e a minha estratégia vai ser recebida por um grupo de bibliotecários, onde vai ser avaliado por sistema. Por exemplo, eu vou ter que informar, olha, esse aqui é do Medline, esse aqui foi na Inbase, esse aqui foi na Inbox. Isso, isso, isso. Vale, você envia a estratégia primária, ok? Para ela ser... Você fala, primeiro, a pergunta de pesquisa com os termos que eu levantei, isso seria a estratégia primária? Isso, a estratégia primária, a estratégia, a primeira estratégia, né, a que você elegeu, como isso em uma fonte específica, como a mais importante, ok? Ok. Então, você envia essa estratégia, tá? Eles até colocam que, às vezes, assim, o que você tem lá na orientação, isso na publicação, eu não tenho acompanhado, tá, Bete, o fórum, tá? Se mudou alguma coisa com relação ao que foi publicado, as orientações mais específicas, né? Porque o fórum, depois dessa atualização com relação à publicação dos seis elementos, como eu não estou acompanhando já há algum tempo, né, que eu não estou fazendo a revisão, pode ser que tenha mudado. É, totalmente normal, né, então não tenho, assim, os detalhes, só que você envia uma estratégia, né, como a estratégia que você elegeu como a mais importante, para que seja feita a revisão dela, né? E, depois, não necessariamente que você vai, que a revisão vai ser feita em todas as outras estratégias, tá? Ah, tá. Eles colocam assim, às vezes, sabe? Às vezes, isso eu traduzindo lá, né? Às vezes, pode ser feita, mas, assim, a questão toda é, essencial é a primeira estratégia, ela precisa ser revisada e, depois, você faz, assim, as adaptações. Então, essa estratégia, uma vez revisada, eu posso chamar ela como padrão ouro, dentro do que eu estou pesquisando? Sim, 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 porque ela foi elaborada, né, você sendo, assim, você, o bibliotecário, né, e se você cumpriu ali, né, então, assim, é um plus, né, é algo a mais, né, ela seguiu um padrão e, vamos dizer, o padrão ouro, porque ela seguiu os critérios, as recomendações, as orientações do PRES, né, então, é, eu acho que, eu acho que pode ser considerada, né, assim, porque tem um, tem um fundo aí, né? E onde fica, onde que está escrito, a estratégia está específica, está abrangente, porque a gente sabe que tem uma boa diferença aí, uma estratégia mais específica e abrangente, esses dois conceitos, né, como que eles ficam aí, como que isso é percebido pelo grupo, né? Você diz, assim, por quem está avaliando? É, porque, dependendo do, porque, assim, eu entendo que para, vamos supor, se eu preparei uma estratégia de busca aqui para uma revisão sistemática, para eu mandar para você, Dani, para você poder avaliar, você como bibliotecária e estrategista, você poder avaliar se eu estou indo, se eu fiz o caminho certo, vamos dizer, né, você precisa saber qual é a pergunta de pesquisa, sem isso você, eu estou jogando termos, né, então, analisando a minha pergunta de pesquisa, enquadrando ela no pico, se ela for, né, para o pico, e aí você vai olhar, se eu fiz o levantamento de todos os termos necessários, você vai avaliar se o cruzamento que eu fiz e os agrupamentos estão adequados, seria mais ou menos isso, né? Mas você vai me orientar no sentido, olha, mas você está muito específica nessa, né, você teria que ampliar um pouco mais, tem alguma recomendação nesse sentido? Tem, 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 porque é a junção da avaliação dos próprios elementos, né, com relação ao uso do descritor, do termo e até do cruzamento, vou te dar um exemplo, tá? Eu peguei uma estratégia de busca que avaliava, está lá na dissertação, que avaliava a comparação entre a alimentação artificial, né, do bebê, né, a mamadeira, né, e a amamentação, vamos dizer assim, os dois, né? Ela queria saber, o estudo queria saber quais os riscos de cárie, se a gente comparasse já nos primeiros meses de vida, isso é uma síntese, tá, gente, do estudo, entre esses dois tipos de alimentação, tá? A amamentação e a alimentação artificial, a mamadeira. E aí estava claramente lá uma comparação, né, tinha, né, uma comparação. O que que a pessoa, o que que os autores fizeram? Eles não estabeleceram a comparação na hora de cruzar as chaves de busca, né, deixaram, ficou muito aberto. Quando veio aquilo tudo, eles ficaram ali confiantes que aqueles três mil e poucos artigos, eles eram bem representantes, que tinha tudo ali, e na realidade, não tinha. Porque eu refiz todas as, eu refiz a busca, eu refiz toda a busca, trabalhei os descritores, trabalhei os termos corretos, estabeleci a comparação, e no final do que ficou para avaliação da qualidade, tinha três estudos que eu poderia sugerir, sugerir para que vissem, que não entraram. E que, realmente, eles pediam, eles estavam propondo, analisando essa comparação. Entendeu, Beto? Então, assim, como é que eu sei que eles foram muito abrangentes, né, assim, olhando a estratégia? Pelo N, que foi, né, porque você vai, você vai propor a análise de uma estratégia, ela vai ser reproduzida, né, e depois a pessoa vai vendo, vai trabalhando, que termos faltaram e o que, ou não, se faltou, ou se tem termos em excesso, e qual é o custo-benefício de você avaliar o que ganha no final e o que perde. No final, no sentido, né, de ver o que, fazendo análise de títulos, né, então, aquelas coisas que a gente faz, né, filtrando, né, por relevância, cruzando títulos, fazendo aquelas avaliações todas que a gente aplica. Tá? Mas é um conjunto. Obrigada, Dani. Nada. Acho que finalizamos, então, né, Dani? Pode ser que tenha algumas outras perguntas, a Dani deixou o e-mail dela, então eu vou pedir para que todos possam, se tiverem mais alguma pergunta, direcionar. Também se a Dani mandar para nós a documentação, eu também vou compartilhar com vocês. E o U vai ficar salvo também na nossa área, na nossa pagininha, né, que é da Refinet, lá na rede, no portal da rede, rede.bvsalud.org.br. Refinet, essa apresentação super importante da Dani. E eu acho que a gente tem um papel bastante importante aqui, que é contribuir para a disseminação dessa ferramenta, né? Eu estou chamando ferramenta, não sei se é o melhor nome, né, Dani? Pode ser, pode ser sim, Rô, se instrumento, ferramenta, eu mesmo chamo. É, como, por exemplo, teve uma questão, né, da colega no chat, se é preciso fazer, né, se a validação compresa, ela valida a revisão. Infelizmente, ainda não, mas a gente espera estar caminhando para isso, principalmente se ela entrar como um tópico, por exemplo, do Próspero, isso vai ser muito importante, né? Porque se existir, por exemplo, essa informação, né, tanto no Próspero como em outras redes também, em que é necessário fazer essa validação, as pessoas sabem que isso é contaponto, né, que isso é importante para a revisão. Então, é o que a gente espera e o que a gente demanda que seja, que ocorra. Então, contar também com a nossa, a nossa disseminação, né, o nosso uso, e eu acho bastante interessante fazer a inscrição nesse fórum, se disponibilizar, validar as estratégias de busca. Aí, vou puxar a sardinha para a nossa lata, né, começar a incluir estratégia da BVS lá, quem estiver lá, que puder avaliar, vai ser bem legal. Então, assim, eu prometo, né, Beth também, né, pessoal que trabalha aí com BVS para validar, porque para a PubMed a gente vai ter, vai ser mais fácil, para a Embes e para a BVS talvez seja um pouco mais complicado, mas eu acho que a gente tem que fazer esse movimento, né, e até como a Camila falou, na rede referencista, incentivar os participantes que se cadastrem, né, no fórum, para poder fazer esse trabalho que só vai nos auxiliar, a Anoica vai acrescentar para nós ainda, né, uma, uma, mais uma, uma forma da gente contribuir, da gente também se melhorar como profissional. Sim, e a motivação também, Rose, para o que você está colocando, é que, por exemplo, eu posso falar por um diálogo mais, assim, direto com a Jess McGowan, o que eu sinto, né, no diálogo, em tudo, que é muito esse espírito de colaboração mesmo, mesmo, né, e aí até a postura delas com relação ao tipo de produção, de parceria com a agência de drogas e com as outras parcerias. E responde super rápido, sabe, assim, numa questão de abertura e de proximidade de parceria. Então, até se a gente tiver lá mais pessoas cadastradas, né, puder, assim, mais participação, a gente falar de questões, olha, está ficando muito tempo lá e entender, por exemplo, o que a Camila trouxe, o porquê que está parado lá. E é uma via de mão dupla, hein, gente, porque se a gente começa, se existe, se entra a exigência de uma avaliação do PRESS, das estratégias de busca, quem que tem que fazer essas avaliações? Quem são os profissionais? A gente também. Que precisam estar habilitados e que vão ter demanda para que seja feita essa avaliação, para que a estratégia passe pelo PRESS. Então, assim, eu acho que a gente, é uma contribuição para nós mesmos como profissionais. Sim, só temos a ganhar, né? É. O todo, né? Isso. Dani, eu queria colocar uma coisa agora que está, assim, pairando aqui na minha mente, porque, assim, nós temos essa rede de diferenças, né, que foi um projeto institucional, vamos chamar, né, onde a Bireme é uma coordenadora, né, porque nós trabalhamos em rede, né? Então, se não existe rede, não existe Refinet. A gente só existe por conta da rede. Então, por que não olhar para... Porque nós temos esse instrumento, ele só não está estruturado, né, firmado, não está usando como instrumento de referência o PRESS. A gente só não está fazendo isso, porque, na verdade, a gente está trabalhando, porque essas estratégias vêm para um, vamos dizer, para um nível de moderadores, né, para dar uma avaliada, enfim, né, são contratados, muitas vezes são investimentos que são feitos em consultores, são especialistas aí, que nós estamos até com eles aqui na rede, são especialistas para validar essas estratégias antes que elas entrem lá, porque elas vão ser usadas, né? Elas vão ser... Por que não falar com essa instituição, olha só o que eu estou trazendo aqui, falar com essa instituição aí da... Não sei se eu vou lembrar o nome que você falou. Ah, da Jessi. Da Jessi. Por que não falar para ela dessa instituição latino-americana e caribenha, né, porque é a nossa região, por que não dizer que a gente tem essa estratégia já iniciada aqui, por que não fazer uma ponte desses dois, vamos dizer, fazer uma parceria mesmo, nesse sentido de falar, poxa, a gente tem uma representação, a gente tem pessoas trabalhando no mesmo sentido, no mesmo caminho, né, no mesmo alinhamento, olha para isso, olha o que nós já temos, como que a gente pode fazer, trabalhar em parceria, né, quer dizer, não... A gente, agora, vamos supor, toda a nossa rede, ou fazer todo um esforço latino-americano, né, e caribenho, né, nunca esquecendo do Caribe, que é participante, para olhar para esse instrumento numa plataforma que nos traz uma certa dificuldade, porque não é só traduzir realmente os passos, mas é toda a estrutura, né, toda a interface, e de repente olhar para nós, que nós já temos esse material, já trabalhamos em rede, é um esforço gigante trabalhar em rede, nós já temos isso estruturado, né, os caminhos estão estruturados dentro da nossa região, será que eles não teriam interesse em olhar para isso e falar assim, poxa, isso aqui está dando uma liga, vamos trabalhar juntos, gente, para que fazer um esforço de tirar a nossa rede para jogar dentro de uma plataforma se a gente pode se assumir como plataforma também dentro desse contexto? É uma ideia, saiu agora aqui. Eu acho que a gente está caminhando, Bete, para isso, sabe, até com a representação, né, Rose, né, Rose, né, representação institucional dentro do fórum, né, contribuição, e a gente precisa... Eu acho que a gente se cadastrar em massa também. Isso, se cadastrar, isso, e outra coisa, eles já viram a nossa... eles, assim, já viram, assim, o nosso comprometimento até no processo de tradução. Eu acho... Assim, o comprometimento que Rose sabe, né, Rose, como foi o fórum, né, e a todo momento eu sabia, eu via as dificuldades, eu concordava, mas eu tendo, assim, o grupo, eu não, o grupo, que balancear a questão, né, para cumprir com o acordo da tradução, né, e ao mesmo tempo dizer para eles, assim, olha, atendem, mas nisso, 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 o instrumento é muito bacana, mas nós temos a necessidade, ainda assim, disso e disso e disso, né, mas mais do que isso, passar tudo num processo transparente, sistemático, então, acho que a junção de tudo isso, essa representação lá no no fórum, né, e tudo isso, a gente pode pensar, sim, numa conversa, né, numa conversa, por quê? Porque o financiamento do PRES desde 2005, ele é feito pela Agência de Drogas do Canadá, ele não, assim, todo o financiamento, né, porque o grupo é grande, né, a Jessy, a Samson, tudo, né, mas são pessoas que estão ligadas a instituições como nós, né, que trabalham e tudo, então, por exemplo, quando nós fomos solicitar a questão da permissão para a tradução, aí nós fomos direto falar com o pessoal da Cádiz, né, o pessoal da Cádiz, sabe, então, e depois envolveu a Jessy, mas, assim, foi tudo primeiro com a Cádiz, sabe, e mais, assim, com validação, né, e aí o processo de validação da tradução por eles, aí foi feito em conjunto, achei muito legal, porque todo o tempo a Jessy também estava, então, eu acho que a gente tem que progredir e caminhar para isso, para essa representação maior, sim, Beth, eu vou entrar em algumas coisas, assim, eu vou amadurecer, é, porque o instrumento, o instrumento já está pronto, né, o instrumento está sendo construído, está pronto e está sendo traduzido, ele só não está sendo aplicado dentro da, vamos chamar aqui, da nossa plataforma, uma vez que nós aplicarmos, nós temos nessa rede, com certeza, mas sem ter que se inscrever lá, ou seja, validar o nosso, a nossa plataforma também como um ponto de acesso e de garantia de qualidade. Isso, e a disseminação para isso, né, sem mais... Exato, exato. A disseminação disso e representação final mundial, né, com relação, aí eu ganho para a própria iniciativa do PRES, todo mundo, né, todo mundo. Obrigada, Dani. Nada. Muito, muito boa aqui, você viu que tem muitos parabéns aqui no... Obrigada, muito obrigada. Mais uma sementinha plantada aqui que também deu aqui algumas ideias interessantes também, tá, eu quero te agradecer e agradecer todos que participaram, a gente teve uma participação muito boa, nós tivemos cerca de 55 participantes, eu acho que é bem interessante porque a gente sabe como esse grupo é um grupo seleto, né, então assim, a gente sabe que cada um ali é importante para trabalhar com essa questão e com essa disseminação para que a gente melhore realmente a nossa... a nossa... o nosso trabalho, a nossa... a nossa produção, né, só temos a ganhar. E super, super obrigada por tudo. eu que agradeço aí por vocês, pela paciência, né, e fico muito feliz com a motivação e representação do grupo, né, obrigada. Abri as câmeras aí para a gente se ver. Acho que não dá, Beth, está em modo de webinar e eu não consigo permitir que abra as câmeras, eu estava tentando aqui mudar a configuração, mas ele não deixa porque está em modo de webinar, mas de qualquer forma a gente sabe que vocês estão aí e que vocês participaram. Muitíssimo obrigada a todos, especialmente a Dani. Tchau, Dani, obrigada. Tchau, tchau, obrigada.